Sinto que espere a mudança que não tem futuro Deixe esse cara afilado Você vai apenas escolher o cara Ok Sorry Eu não estou soltando a rzecz Não é a mesma coisa E não é a mesma coisa Que era? São Ótimo São confortáveis Temos controle Ah só não temos São mesmo Eu sinto-me uma adulta. O próximo passo é dar para casa de banho. Claramente que não vou lavar para casa de banho. É live, mas vou já deixar a gente aqui. Para depois esfriar. Eu adoro esfriar nisso. É uma coisa satisfatória. Te juro. A ser bem disposta porque ontem não me viu. Obrigada, tchau. Beijinho.